É no DT Conhecer os poste tudo do MD A trova do RD tá presente É na relíquia do RD Você tá escutando só a bichada É, não pode não, não, só a bichada É o marido de Vem, vem do Conhecer os poste tudo do MD Vem, vem do Conhecer os poste tudo do MD Teu dia não tá legal, vem pra cacete fazer Teu dia não tá legal, vem pra cacete fazer Aqui no baile dos cadons, mina, vou quebrar teu pau Vai quebrar, quebrar teu pau Vai quebrar teu pau Aqui no baile dos cadons, mina, vou quebrar teu pau Vai quebrar, quebrar teu pau Que rola toda quinta-feira Baile dança radeira, baile dança radeira É no DT Com baquete e buceta Baile dança radeira, baile dança radeira Teu dia não tá legal, tem que rolar toda quinta-feira Teu dia não tá legal, que Deus é o foco das soltões Teu dia não tá legal, tem que rolar toda quinta-feira Teu dia não tá legal, que Deus é o foco das soltões É no DT Conhecer os coitados do MD A trova do RD tá presente É na relíquia do RD Vem, vem reconhecer os coitados do MD Vem, vem reconhecer os coitados do MD Teu dia não tá legal, vem pra cacete prazer Teu dia não tá legal, vem pra cacete prazer Aqui no baile dos cadum, as minas vão quebrar teu pau Tem que rolar toda quinta-feira Baile dança radeira, baile dança radeira É no DT Com baquete e buceta Baile dança radeira, baile dança radeira Teu dia não tá legal, tem que rolar toda quinta-feira Teu dia não tá legal, que Deus é o foco das soltões Teu dia não tá legal, tem que rolar toda quinta-feira Teu dia não tá legal, que Deus é o foco das soltões